Continuando aqui com essa pintura, eu criaria uma variação maior aqui de cinzas. Sempre que eu disser cinza, eu estou me referindo ao cinza equivalente de cada cor. Então, cada cor tem uma equivalência em cinza. E aí, às vezes, quando eu estou falando dos problemas de aspecto tonal, eu já falo direto com relação ao cinza. Eu desdobraria mais esses cinzas aqui. Essa região está muito chapada, então começa a vir para o plano. Principalmente, você tem um recorte muito forte aqui. Então, esse recorte muito forte, ele começa a trazer um aspecto mais gráfico para o trabalho. As áreas chapadas também trazem ainda mais para o plano do trabalho. Então, ele começa a perder espacialidade, perder um nível de realismo nessa área para começar a se tornar um trabalho mais grato. O que eu quero dizer com o trabalho gráfico? Deixa eu dar um exemplo. O mangá, por exemplo, é um trabalho gráfico, onde a representação acontece no plano, não no espaço. Vocêica que não está bem. Eu tenho um trabalho gráfico, O que é isso?